Meia de infelicidade, olha minha Deusa, tu é do amor Ei, Deusa, tu é do amor Olha, ei, Deusa, tu é do amor Ei, Deusa, tu é do amor Ei, Deusa, tu é do amor Todos os alunos de uma raça estão presentes Na estrutura deste bloco diferente Por isso eu canto pela sua gracidade Pra você, minha crioula, minha cor, minha verdade Deusa, tu é do amor Ei, Deusa, tu é do amor Ei, Deusa, tu é do amor Ai, minha Deusa, tu é do amor Ei, Deusa, tu é do amor Ei, Deusa, tu é do amor Ei, Deusa, tu é do amor Olha só, minha crioula, vou cantar para você Ei, Deusa, tu é do amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.